Alite Mais funciona? Alite Mais vale a pena? Nesse vídeo eu vou contar toda a minha experiência usando o Alite Mais Eu tive um problema de mau hálito muito forte nesses últimos tempos, tá? Nos últimos 2, 3 meses Vou explicar pra você porquê, mas também vou dar alertas nesse vídeo, então não pula ele Porque é muito importante que você saiba que você tem que comprar o frasco original Pra ter resultado pra você e você tem que usar também da maneira correta Não adianta você usar o Alite Mais da maneira errada, porque é um tratamento, tá? Então coloca isso na sua cabeça, não é um antibucal, não é nada que você vai fazer É um tratamento que você vai fazer pra eliminar o mau hálito de uma vez por todas, tá? Inclusive ele só é comercializado, ele só é vendido pelo site oficial do fabricante Onde foi estudado, onde ele é aprovado pela Anvisa E eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição de onde eu comprei o meu Alite Max Também fixado nos comentários e você vai evitar de perder seu dinheiro E vai evitar de pegar um produto que não é o original aprovado pela Anvisa, tá? Então o que é o Alite Max, tá? O Alite Max, ele é um spray borrifador que vai fazer com que mate quase 99,99% das bactérias Só que esse é real mesmo, porque muitas vezes a gente vê lá naqueles antissépticos bucal lá Falando que mata, mas acaba não matando nada Ele é um... é duradouro, né? Você vai lá, fica 3 horinhas com ele, 2 horinhas e já tá... já volta todo mau hálito de novo Então o Alite Max, ele solucionou o meu problema Por quê? Eu tava notando que tinha algumas pessoas no trabalho que estavam meio que se repelindo quando eu falava, sabe? Tava meio... Você percebe, a pessoa não fala, muita gente não fala Então esquece esse negócio que as pessoas vão te falar que elas não vão te falar Se você tá desconfiando que você tem mau hálito, olha nas expressões das pessoas, tá? Se elas se afastam um pouco Tem pessoas que até seguram a respiração, que negócio louco Então eu comecei a notar e eu falei assim Bom, eu vou perguntar pra uma pessoa de confiança Não existe pessoa de confiança que você possa perguntar mais do que a sua própria mãe Porque pra esposa às vezes é chato, né? Não quer perguntar pra ela Pô, minha esposa tá sentindo meu mau hálito Por mais liberdade que tenha, por mais bom que seja, né? Que ela já te fale a verdade Eu fui lá na minha mãe num domingão Falei, mãe, é o seguinte Tô sentindo que o pessoal tá meio que se repelindo, meio que se afastando de mim Sente aí, vê se eu tô... Ela na hora, nossa, tá muito ruim Então eu não sabia qual que era a causa Porque eu sempre tive uma higiene legal na boca Não tem cara, não tem nada, sempre passo pelo dentista Mas eu resolvi aí buscar, né? A solução Porque minha dentista falou que era falta de salivação e tal E que era com tempo Então não tinha muito o que fazer E foi onde eu comecei a procurar no Google No Google que nem um louco Porque eu não queria ficar com isso E apareceu o Wallet Max E na hora que eu cliquei Eu tive curiosidade Eu vi que tinha muitas pessoas tendo resultado Pessoas reais falando sobre o Wallet Max Que ele era rápido, que ele agia Que ele era 100% natural E foi o que me chamou a atenção Decidi comprar Se você tem esse problema Se você tá com esse problema Se você sabe Você vê Você quer o tempo todo Solucionar esse problema Usa chiclete Faz tudo Mas não consegue Então eu já comprei Eu não tava com medo nenhum Falei Bom, tem garantia Se eu perder meu dinheiro Eu pego de volta Mas eu vou comprar Chegou na minha casa em 7 dias E é aí que vem o pulo do gato Você tem que usar da maneira certa, tá? Você vai borrifar na sua língua Você vai borrifar na sua língua No fundo da sua língua Duas bombadinhas Três vezes ao dia É o suficiente E todos os dias você tem que usar Você não pode interromper Porque como eu falei É um tratamento Hoje, depois de muito tempo Eu vi que as pessoas Eu fiz aquele teste Você fica meio receoso Você não tem mais confiança Mas as pessoas não estavam mais repelindo E eu fui lá na minha mãe de novo Falei, vem agora Ela falou que tava tudo certo Tudo de boa Então dois meses de tratamento Pra mim foi o suficiente Mas eu vou continuar usando Vou deixar os frascrinhos aqui em casa Porque a gente nunca sabe Quando pode voltar E não tem nada pior Que tem mau óleo Então eu espero ter te ajudado Dá seu like nesse vídeo Compartilha pra mais pessoas Essas informações de ouro Que você teve aqui Que eu deixei pra você E o link do site oficial Tá aqui na descrição Não esquece que ele não é vendido Em outro lugar Nem em farmácia, OLX E nem mercado livre